Música Galera, um seguidor me deu uma dica Eu estou aqui pensando em fazer na S10 O pessoal me falou que se eu tirar o abafador final do carro Ele vai apiar e vai apiar bonito O que é que é o abafador final aqui do carro? Nada mais é do que esse bujãozão aqui, que fica aqui atrás Ele tem uma conexão bem aqui, tá vendo? Se a gente tirar esse final aqui, o carro ele pia Vocês podem ver, embaixo da S10 Ele é direto de lá, né? Aí tem o flexível, vem direto E tem só esse abafador aqui final E aí eu vou tirar aqui o abafador final Pra ver se pia Se você tem alguma sugestão bem bacana Comenta aqui embaixo Que eu leio todos os comentários E se o seu comentário for bacana, eu vou fazer um vídeo Aqui no canal, beleza? Então comenta aqui embaixo o que vocês gostariam De ver aqui no canal Então bora tirar aqui o abafador final, né? Ver como é que vai ficar o som desse daqui Eu vou ligar aqui o carro Pra vocês verem um barulho original Eu não sei como é que tá o barulho aqui na câmera, né? Mas ó, esse aqui é o barulho da original Eu vou dar uma aceleradinha Pra vocês verem, ó Eu não sei se no microfone vai aparecer Mas com o original No finalzinho Ela quer dar uma piadinha Mas não dá por causa do Abafador, olha só Então eu vou tirar esse abafadão Pra ver se realmente vai ficar legal Bora tirar Pelo que o pessoal me falou Não acende luz de injeção, né? Eu espero que não Se fodeu E aí galera, ó Ali é o que vem do motor, né? Eu só afastei aqui pra gente ver Como é que vai ficar esse barulho Agora É o momento da verdade Galera, é o momento da verdade, hein? Bora ver agora Se ela pia Na lenta O barulho pra mim tá na mesma altura Ah, menina Tá piando Aí, aí Ah, não é que tá piando mesmo Eu vou ver se eu mostro aqui Debaixo Cara, tá muito legal Esse barulhinho aqui Eu acho que Vai mostrar melhor Só do lado direito É bem sutinho Mas fia, viu? Ah, muito legal Esse aqui Eu vou botar vocês Mais próximo aqui Do escapamento Pra vocês escutar Eu vou botar vocês Eu vou botar vocês Galera, eu esqueci de falar Mas tá com o catalisador Original, certo? E tá com o filtro esportivo Que eu instalei no último vídeo Então ela tá piando Basicamente original A única diferença Que eu modifiquei Foi o filtro esportivo Que eu não sei se Se contribui Pro carro piar, certo? Então tá com o catalisador Original E apenas fiz A remoção ali, né? Do abafador final Beleza? Galera, eu achei que o barulho Ia ficar bem mais alto Tirando o abafador traseiro Mas Com o abafador E sem abafador O barulho é Muito pouca diferença Assim, de altura, né? De barulho Se aumentar o barulho É bem pouquinho 5, 10% É... Realmente eu não percebi Assim, muito aumento De barulho não, certo? É... Tirando esse abafador final Mas Referente ali A piar Fica muito legal, galera Eu acho que eu vou deixar assim mesmo Eu tava pensando Em colocar um difusor Ali Onde Onde eu tirei, né? A parte do escapamento Por isso que eu tô fazendo esse vídeo Que eu pensei Em botar um difusor ali, né? Só que eu pensei Que ia ficar muito barulhento Aquela coisa Que não dava pra usar Só que eu vi que Como não ficou tão barulho assim Eu acho que agora Eu tô animado pra colocar O abafador Galera, se vocês gostaram desse vídeo Deixem um like Compartilhem com seus amigos E não se esqueçam De se inscrever aqui embaixo Mais de 99% Do pessoal aqui Que assiste não é inscrito Então se inscreva aqui embaixo Pra você que curte Esse tipo de vídeo, né? E pra você não perder As atualizações aqui do canal Toda terça e quinta-feira Eu tô postando Vídeo aqui no canal Beleza? Então galera Não se esqueça também De comentar Essa foi a ideia aqui De um inscrito Comenta aqui embaixo E se sua ideia For bacana Eu vou fazer um vídeo aqui Beleza? Se vocês tiverem Qualquer dúvida Qualquer problema Qualquer dúvida Qualquer vídeo Vocês podem me chamar Lá no Instagram Todo mundo que chama Lá no Instagram Tô respondendo Tirando dúvidas Falando com a rapaziada Beleza? Até a próxima, pessoal Tchau Tchau